Olha só, um mercado como esse, um mercado famoso chamado Stop Shopping, um mercado que dá muita gente, vem muita gente comprar mercadoria aqui, olha só, vazio. Muito pouco em relação à quantidade de mercadoria que o mercado fornece, olha. As pessoas estão com medo, entendeu? Dentro de casa com medo, porque realmente o coronavírus é um vírus contagioso e as pessoas não querem ser contaminadas por isso. Então eles ficam em casa, é a quarentena, né? Há alguns mercados abertos, há algumas empresas trabalhando, mas não só 80% dos americanos estão parados, totalmente parados. Há algumas pessoas fazendo trabalhos de construção, abertos ainda, mas até semana que vem eles estão querendo fechar geral. Mas o Donald Trump, o presidente, está dizendo que até a Páscoa ele está querendo reabrir. Mas está havendo uma contradição aí, porque o povo, o governo, não está querendo deixar ele abrir até a Páscoa por causa do vírus, né? Eles não querem ser contaminados, nem colocar a vida das pessoas em risco. E aí E aí Obrigado.